O que você tem que entender? O cortisol tem que estar em níveis equilibrados. Se ele está muito alto, ele vai fazer com que você acumule gordura aqui na região da barriga, gordura abdominal inflamatória, muito rapidamente. Cortisol, para você conseguir baixar ele naturalmente, é muito importante você ter um sono de qualidade. Esse é o primeiro ponto. Um sono de qualidade, um sono reparador, é essencial para várias coisas, mas também para baixar o cortisol. Um outro ponto importantíssimo é você ter uma suplementação boa de vitamina D. Se puder tomar sol no horário mais quente, tome sol, tá? Se não conseguir, suplemente vitamina D.